E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo da série de Subnáutica Below Zero Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link pro Discord do canal se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? Seguinte, galera, tá marcado ali, mano? Eu fiz já, não vi isso? Essa melhoria? Deixa eu ver aqui, porque vai que eu fiz e eu não salvei, sei lá Eu tenho que fazer de novo Até que eu cometi esse erro, velho Deixa eu ver aqui Não, tá aqui, ó Então o objetivo de hoje, a gente já traçou, que é o seguinte E lá, ó O último artefato dos arquitetos Depois tem o depósito de corpos, né? E lá? Vocês viram? Mano, tomei o maior susto aqui agora O bicho desativou totalmente a energia Ficou zero ali E aí, quando eu vi, eu pensei Verrou, tô preso aqui Só que voltou Ele tem a habilidade do Do cabeçudo Não é? Esse aqui não é o vulcão? Que a gente tinha encontrado aquele dia Tem bicho aqui? Vai pegar nós Mas tem o poder do choque Beleza, vamos lá Eu posso visualizar um lugar onde podemos encontrar um componente importante para o meu corpo A imagem é feita, mas eu tenho certeza que é correto Um escuro de terra de marido Dangerously curto Curve espirinhas que se torne ao céu Ah, ah Como as pessoas lidam com a perdão dos lembrados? Tipo, esquecendo de um dia de alguém? Eu não sei, isso acontece Quando você morre, alguma quantidade de conhecimento é perdida para a próxima geração Não é isso? Eu estou te ensinando Se você chamar a humanidade ineficiente uma vez mais Eu vou nos botar para a boca do leviathan É isso, sarcasm? Eu ainda estou tendo dificuldade de diferenciar Como ineficiente? Eficiência aside A falta de conhecimento não cria complicações? Bem, no nível pessoal Lose alguém pode ser traumático Mas é difícil de processar a ideia de conhecimento generacional Humanos não são networkados Então, nós não podemos nem ser consciente do que estamos perdendo, momento por momento Nós tentamos aprender da história Talvez não seja ideal, mas é o que temos O que acontece quando você não tem lembranças de outros que combina com a sua vida? Você faz suas próprias lembranças e interpretações Você tem que experimentar a vida como um ser autonômico Descubre você mesmo Essa ideia é estranha para mim Há outros diálogos, hein? Eu não vou ler, não Se o pessoal quiser ler, só pausar Porque eu já vi, né? Agora, isso aqui é útil Local onde talvez possamos encontrar um componente para o meu corpo A imagem está embaçada, vai ter certeza que é correta Uma paisagem na superfície Fria Dois curvas estendendo-se até o céu Eu acho que eu até já vi Lá naquele lugar que a gente foi Eu vi umas Umas geleiras Curva Com torre indo para cima Mas aí, depois, talvez o jogo dê A localização exata, eu não sei Estamos a 400 metros E aqui não vai ter bicho, não Deixa eu parar aqui Tomar um copo d'água Aqui é só um buraco mesmo, tá? O vulcão, né? Ó, cubo de rion Aí é bom Aí é bom Tem para lá também, né? Dá para escanear isso Artefato dos arquitetos Peraí Pode ser uma thumb Então deixa Assim Amostrador de solo Bom, não tem mais nada aqui dentro, né? Olha, lítio é muito bom Lítio, inclusive, vocês lembram que eu estava Eu estava falando Que eu precisava pegar lítio Se tiver mais aqui, eu não vou reclamar A questão é ouvir, né? Diamante, eu acho que até que a gente já tem muito Mas, enfim Opa, que é esse aqui? Bom Já que está aqui, eu vou pegar um pouco Mas a gente vai precisar muito, não, né? Mas esse aqui, ó Meu Deus Olha o dektar de camarão, tá? Prendi ele É o seguinte Vamos ler O que o jogo Nos forneceu Aqui Dados alienígenas Amostragem de solo Um artefato alienígena Parece ser um robô programável Que coleta e analisa amostras de solo e rochas As leituras indicam a presença de dispositivos analógicos e Análogos a lasers E equipamentos de análise espectrográfica De fabricação humana Peraí, o jogo me deu localização aqui No primeiro corpo Depósito de corpos Acho que a gente tem que ir para o depósito de corpos Depois que achar as partes dele, não? Eu acho que, tá ligado? Ó Então, esse local a gente já achou Depósito de corpos está ali O artefato que a gente achou, né? Então a gente já pode desmarcar isso Para não atrapalhar nós Temos agora o depósito de corpos Ele falou a localização, velho A questão é o seguinte, ó Eu acho que tá aqui embaixo Tá vendo? Componentes dos arquitetos Tecido São três órgãos dos arquitetos Que a gente precisa encontrar Mas eu acho que não tem Robô, módulo, mídia e armazenamento Ó, gerador, estátua A estátua era outra que a gente encontrou Mas aqui Não fala Localização direito Escavador, cubo de ion Aí aqui Existe comunicações Alterra, mapa Margarete Memorandos Notícias Tipo, acho que as únicas Dicas do jogo É a fala do cara? Deve ser Mas é muito pouco, né não? Será que tipo Eu tô pensando Será que se eu for ali Ali vai me dar a localização exata? De onde tá? Né não? Será que dá pra eu ir ali hoje? A questão é eu achar esse lugar, velho Eu esqueci de consertar isso aqui Peraí Cadê o Ferramenta de reparo? Talvez aquele lugar ali, galera Me dê a localização Me dê a localização Né não? Aquele leviatã ali É aquele que agarra o se atranque, né? Eu vou sair Aí eu vou Pra lá Bom, eu prometi que eu ia pegar Eu vou pegar Ou não? Eu tô com pouco de tânio Tem lá na base Eu pego na base Lítio Ele desceu aqui Vambora, vai Se ele me atacar Eu uso o poder aqui Provavelmente vou ser atacado Pra onde tá o Tá aqui pra baixo Aqui é o vazio, maluco Olhar antes de sair, né? Ah, de aquário Bom, dá o titânio aí Vai O ventário cheio é covardia É o seguinte O negócio tá aqui embaixo Mas tá a 400 metros Aqui é o bioma da baleia Que é onde a gente Onde tem a casa da mulher A casa da mulher aqui Se me atacar Eu uso o choque Eu vou tentar descer lá, galera Eu não sei se vai dar certo ou não Tá Eu vou ver, velho Vocês lembram do buraco? Que eu tinha Tem aquele buraco E tem também, ó Buraco do Rubi e Mikkel Esse local aqui Acho que eu nunca explorei E olha lá Será que tá Exatamente aqui embaixo? Se tiver exatamente aqui embaixo Vai ser muito bom Mano, vai tá aqui Eu vou ficar muito feliz Claro, não havendo bicho Uma parte do corpo Eu não tô vendo nenhum bicho por aqui Aquele bicho que eu tenho na No aquário Cogumelo Das profundezas, ele Primeiro deixa eu ver se Tem algum bicho grande É um bioma diferente Baneiro, né? Deixa eu ver Esse aqui acho que é Cogumelo das profundezas Se for, eu vou pegar Deixa eu Não sei se tem Cogumelo das profundezas Nesse jogo No outro tinha, né? Eu não achei que esse local Estava aqui, assim Lembra quando eu Fui lá naquele Leviatã E achei um bioma Cheio de cristal vermelho Eu achei que Esse aqui tava lá dentro Achei que lá que tava Que bom que tá aqui É Tomara que bicho Não me atinja aqui, né? Tipo aquele carinha ali Algodão Olha Eu não sei se dá pra fazer Alguma coisa com isso Eu já tô com muito rubi guardado Então eu vou pegar Pra não precisar voltar mais aqui Quantidade suficiente Não comestir Pode ser usado Na construção avançada Bom, pra eu pegar o algodão É só eu Sei lá Vou pegar uma um pouco Aqui, né? Construção avançada A gente vai precisar disso ainda Vou pegar esse aqui Pronto Aqui não dá Maneiro O algodão, velho Pronto Vou pegar isso de algodão Vou pegar mais não Não sei nem se eu vou chegar A usar isso tudo Mas é bom, né? Ó, vamos lá então Aonde tá o artefato? Onde é que tá o... Ó Dá 138 metros pra baixo Tem alguma descida Por aqui? O que é isso aqui? Calma, vamos salvar O que é isso aí, velho? Flutuando Vamos atacar esse bicho Quer ver? Esporo florido Dá pra pegar isso? Opa Esporo flutuante Benzeno Isso aqui faz benzeno Pera aí, então Olha aquilo ali, velho Eu quero mais desse negócio De benzeno Esse aqui talvez dê pra... Quer dizer Não vai dar pra plantar isso aqui Não faz muito sentido Não é planta Eu vou levar o máximo que eu... Obrigado Consegui disso aqui Benzeno Que bioma bonito, né? É não É muito bonito Ó, velho Isso é peixe? Não Mais um aqui Mó bonito O bioma, velho Tá bom, né? Se eu precisar no futuro Eu volto aqui, ó Eu volto aqui de boa Guarda aí Não sei nem se onde, ó Esporo utilizado na produção De materiais avançados Eu queria saber Como é que desce, né? Aqui no meio Não tem nenhum buraco Pra descer Cadê aquele Cogumelo grandão? Vamos ver ele de perto Olha isso aqui, velho Esse aqui pode ser a Thambia, né? Porque aqui pensa em Thambia A verdade é essa Anemo na algodão Grandiosa Tá pra arrancar um pedaço E plantar Não, foi mal Olha isso E ali tem um buraco Eu acho que tem um buraco ali Que bonito, velho Um dos biomas mais bonitos Do jogo até agora, hein? E o mais legal Não tá tendo bicho nenhum Pra me matar Dá pra descer aqui? Parece que tem uma descida Opa, isso aqui dá pra escanear, né? Essa planta aqui, ó Planta laço Ali é o algodão Parece que ali tá descendo Mas o local mesmo Que a gente tem que ir Tá aqui, ó Aqui vai descer lá, será? Ó, tem como usar o traje de camarão Boa, tá descendo Boa, boa Boa, meu parceiro Esse barulho aí não é bom, não Isso é música? Tomara que Seja a música do jogo isso aí Boa, caverninha Valeu Por existir Mas tem pra onde eu ir? Ou é só uma caverninha? Meia brincadeira Ovo de criatura? Vou pegar Criatura diferente, né? É Olha Olha O local Está aqui E não tem como descer mais aqui Infelizmente Oi O que eu tô fazendo, gente? Ó Aqui já acabou A caverna Vamos voltar e achar Tentar achar uma outra Verdade é essa, né? Pô, que lugar bonito, hein? Bonito demais E não tem bicho pra me atacar Uma coisa mais, tá ligado? Melhor bioma O melhor bioma Porque o da baleia É muito bonito Mas tem um bicho lá que me ataca Então esse aqui não tem nenhum Então é top O melhor Ó Aqui tem um cavernão Pode ter descido aqui Ó Não tiver uma descida aqui É aqui onde eu tava, né? O que eu tô panguando? É onde eu tava aqui, ó Ó Tá branco aqui, mano? Uma dica do jogo? Aqui se tá branco Venha pra cá Sei lá O jogo costuma dar dica Ó Esse negócio faz barulho Abriu a boca, ó aí Eu aqui não chego nessa boca aí Vai que a planta me engole aí Do nada Opa A gente não desceu, não Não, a gente tá no mesmo lugar Pô Aí é triste, hein? Acho que eu vou ter que ver Cada uma das Das entradas aqui Ver se tem uma descida Eu já tô na dúvida Se vai ter descida ou não Opa Que não vai ter descida? Quem é que falou Que não vai ter descida? Que é o louco que falou Bom Decida Eu já coloco aqui o Habilidade Aquilo ali Já indica coisas Tá ali, ó 131 Então a gente tem que vir pra cá Uma parte do corpo dele vai ter Vai tá aqui, é isso, né? Pelo que ele falou Ai, ai Tinha que ter um bicho aqui Peraí, mas eu 149 metros pra lá Tem que dar a volta aí pra lá Vem aqui no tubarão maluco Sai fora Pra desativar a energia É isso que ele faz? Eu não sei Aqui, ó Boa, boa Coisa linda, hein? Mas que coisa linda Que coisa linda Isso aí Cheguei perto Então, peraí Eu tô com o inventário cheio Não Leve água Come um peixe Ah, eu tô com ovo de criatura sinistro aqui Deixa aqui Ou aqui Eu tô com isso aqui Não tô usando Eu escaneei alguma coisa? O que que eu escaneei? Qual foi o item? É o benzeno, né? Tá aqui em cima Benzeno Preciso de dois disso Se pá, eu levo mais isso aí pra basta Ó Há um componente do meu corpo Ou seja Uma das três partes tá aqui Né? Fecha aí Bora Que bioma bonito, vai Olha isso, vai Ah, peraí É da lanterna Planta ornamental anciã Essa planta parece ser importante Análises moleculares apontam para o metabolismo celular incrivelmente lento Confirmado pela datação por carbono As células vegetais parecem estar envolvidas em um processo conhecido como transdiferenciação Que muda o estado das células e as transforma em um novo tipo de célula com o passar do tempo Nesse processo a planta substitui continuamente qualquer material biológico pobre Permitindo que viva por períodos inquilivamente longos A estrutura curiosamente regulada da biologia celular dessa planta Assim como a natureza interintencional de sua manifestação entre outros artefatos alienígenas Sugere que os arquitetos a desenvolveram e cultivavam para algum tipo de propósito estético ou cultural Sobre o qual nos resta apenas especular Dá para descer aqui Ficar aqui de boa Opa, parte do corpo ali do arquiteto Tem mais alguma coisa por aqui? Não, né? Ah, esse aqui é aquela estátua lá Componente do arquiteto Olha aí E a thumb Primeira vez, primeiro componente Estrutura esquelética Estrutura esquelética Estrutura esquelética Estrutura esquelética É bonito mesmo É só isso, não tem PDA aqui não Se tiver no futuro Eu pego aqui a guerra dessa Espera aí que a gente escaneou Primeira vez a gente escaneou a pá do corpo do Do arquiteto Vamos ver aqui Dardos alienígenas Estrutura esquelética Uma densa estrutura esquelética feita de componentes alienígenas desconhecidos Estima-se que o material do esqueleto alcançaria 10 no teste de Moons Para a dureza de materiais Ele é extremamente resistente A quebra devido a sua resistência A impacto exigivelmente alta Aí nós temos aqui a fala Tem mais alguma coisa aqui? Depósito de corpos E aqui, ó Aqui embaixo, né? Aqui Estrutura esquelética de um receptáculo De arquiteto Poli malucona Diamante E barra de pastel, ó Essa poli maluca aí, ó Precisa de um componente daqui, não é? Quer ver, ó Ouro e ácido clorido Ácido clorido é algodão Faz sentido Ó Eu tô levando uma boa quantidade até, eu acho Então eu acho que tá bom Agora, a questão é a seguinte As outras partes A única informação que eu tenho é a frase dele, não é isso? Um local onde possamos encontrar o componente do meu corpo Embaçada, tenho certeza que tá correto Uma paisagem na superfície Fria Torres curvas Estendendo-se até o céu Eu vi algumas Alguns icebergs De torres Lá naquele lugar Que a gente encontrou a estufa Pode estar lá Ou pode estar Em algum outro lugar Mas eu não sei Porque Não encontrei nenhuma outra dessas torres, não Mas tipo E o terceiro Aparece o corpo dele, velho? Qual é a dica que o jogo me dá? O jogo me deu alguma dica? Qual é? Não, né? Acabou Saí daqui Olha isso, velho Bonito demais O bicho tá aqui, né? Vou desativar a energia do meu Negócio aqui, ó Tentar driblar ele Pegou nele, será? Eu até explorei pouco esse bioma, mas Eu acho que o mais importante A gente já pegou Ainda não? Olha, eu marquei a receita ali A tonta até agora aqui O pessoal comentou Uma das localizações Do corpo De uma parte do corpo Tá lá no Depois daquela ponte Depois da ponte Vamos ver Porque no próximo vídeo Vamos chegar na base Primeiro e vamos ver O que a gente pode fazer No próximo vídeo Né? Uma parte do corpo A gente já encontrou A gente tá evoluindo Aos poucos aí Tem aquele bioma Dos cristais lá Vermelhos Esse aqui foi muito bom Obrigado Já sabemos o que vamos fazer No próximo vídeo Cadê? Artefatos arquitetos N6M A 1489 metros abaixo Então temos um plano A gente tá seguindo aos poucos Né? Vamos de boa Acho que o próprio jogo Vai Vai nos dar A localização Não preciso eu ficar Preocupando Eu fiquei preocupado Por quê, né? Sei lá Tipo A gente achou um E depois parou Mas o jogo mesmo Vai dar localização Acho que o jogo Espera eu voltar Pra base Bota pra base Que a gente tá localização Né? Vou guardar os itens Aqui, galera Já já eu volto, hein? Galera, eu tô guardando os itens aqui Mano, realmente a base Tá bem bagunçada Não tá não Muita coisa espalhada O pessoal falou pra eu fazer Um local Um cômodo Digamos assim, né? Ah, eu tenho que pôr o ovo aqui Andei Vou lá pegar Fazer um local Pra colocar, velho Os negócios Onde é que eu deixei O ovo O ovinho Tá aqui diferente O pessoal falou Que dá pra fazer Uma Uma sala Só pra Só pra Na verdade Dá pra fazer Uma Sala normal Igual essa aqui Em cima Aqui, ó Vamos tentar fazer Deixa eu só guardar Isso aqui Aqui Olha isso aqui, velho Olha esse ovo Mano Vai sair coisa daí Vai sair coisa daí É Pra fazer Precisa de seis De titânio, né? Eu tô muito perdido Aqui, velho Tá vendo? Muita coisa espalhada Aí às vezes Tipo, pensa só A organização Ajuda também no seguinte Ajuda eu saber O que que eu tenho muito O que que eu tenho pouco Tipo Eu acho que Eu tenho praticamente certeza De que eu tenho muito Diamante Agora, eu não sei Se eu tenho muito ouro Ainda guardado Tá ligado? Chumbo é uma coisa Que eu não tenho Chumbo eu tenho certeza Que eu não tenho O que é um problema Chumbo é algo Que usa toda hora, né? Eu preciso pegar Mais chumbo No futuro Acho que é Seis Disso aqui Pra fazer Aí, ó Seria o seguinte Posso fazer Em cima lá, ó Será que dá mesmo? Deixa eu ver O pessoal falou que dá Mas aí tem Um negócio aqui também Ou talvez Conecta Que a dali, né? É O que eu tô fazendo, gente? Cadê o negócio? Você? Sala multiuso Por que que não dá? Peraí, a sala multiuso Seis titânio Será que eu tenho que fazer Alguma coisa diferente? Nem aqui dá pra pôr Covardia, hein? Essa aqui é outra sala Aí, ó Realmente dá pra fazer Por cima Olha, cara Isso aqui é o que? Essa sala aqui Sala de controle Essa aqui é onde tá As máquinas, né? Por que que eu não consigo fazer Aqui? Covardinha, hein, jogo? Nem aqui dá pra fazer Aqui dá Em cima disso aqui Não vai dar Muito pouco Também do Os negócios de energia Vou fazer aqui E o peso Olha lá Ficou uma em cima da outra E pra subir nela Como é que faz? Deixa eu ver Peraí Antes dá pra subir aqui? Olha lá O traje camarão eu usei Ele tem que trazer ele pra cá Escada Não é a escada? Aqui, ó Ou aqui, ó Tem quatro local pra fazer Mas é isso Seria tipo Deixa eu pensar, ó A escada Eu não consigo fazer Daqui pra baixo Tem que ser de cima pra Pra baixo, né? E não de baixo pra cima A escada Tá vendo? Ah, dá sim E eu tô com ingrediente pra fazer? Não Eu nem vi o ingrediente Esse sou eu Como é que faz? Deixa eu ver Ah, preciso de mais um titânio Será que eu vou ter? Tem Então Não era pra isso acontecer Ih, bugou Bugou Eu não tô conseguindo É como se eu tivesse Dentro da base Só que eu não estou Dentro da base Olha só Eu não tô nadando Eu tô andando Ah, eu tô andando Tô nadando não Bugou, véi Peraí Peraí É, liberar Selecionar essa opção Você transporta Você pra local Disponível mais próximo Salvar Ué, eu tô preso O jogo bugou Eu tô andando na água Oh, valeu Mas peraí Eu acho que foi ele Que me bugou E eu saí lá em cima Tá bom Ah, onde é que a gente tava? A gente tava aqui Tá beleza Eu usei a escada E saí lá em cima Acho que é aquele Pinguim ali Que bugou ali Ó, e aqui a gente sobe Pra outra sala Posso fazer um painel De vidro aqui Não dá não Dá Pra ver lá fora Seria bonito, hein Deixa eu ver Janela Mas peraí Como é que ficaria a janela Com o tamanho da janela É grande? É Eu farei janela Em todos os lados Aqui, sem zoeira Na verdade Em todos os lados não Porque A gente vai colocar Armários aqui E o armário vai tampar Uma coisa é certa Tô cheio de quartos Fica aí, cara Fica aí Fica aí Você é livre Mais ou menos Ó, não fui eu Que prendi ele não O jogo bugou Ó Vou fazer o seguinte Galera Vai ter um corte aí É Vai ter um corte Eu vou organizar os itens Deve ficar aqui Muito tempo Não deveria ficar Não sei se a face Que tá funcionando mais A verdade é essa Então eu vou Aí eu vou fazer Lá em cima Vai ser a sala Nossa sala de Tá ligado De construção Vou fazer lá em cima Também Esse negócio aqui O fabricador Vou deixar tudo lá em cima Beleza? Vou só colocar A janela de vidro Junto com vocês Fazendo os quatro cantos Tá ligado Um aqui Um aqui Um aqui Não é isso Aqui E aqui Bonito demais Bonito demais Aí eu faço os armários Tá ligado Vou fazer os armários Vai gastar muito titânio Eu tô com um pouco de titânio guardado É Eu posso só trazer os de lá pra cá Desfazer eles e trazer Vou fazer isso Beleza? Vou organizar Já já eu volto aí É o seguinte galera Eu tô fazendo aqui Olha como é que tá Tá maneiro Olha isso aqui Olha isso aqui Bala dele Olha o pinguim ali Que maneiro Eu já tô aqui Há uma hora e dezoito minutos Tô com medo de Vai que falta luz Eu perco o arquivo todo Tá ligado? Diamante Cobre Ouro Sal Rubi Magnetita Inclusive vou pôr magnetita aqui É que acabou meu Titânio Aí ó Como é que tá Rubi Sal Ouro Cobre Diamante Ainda tem mais Seguinte Vamos terminar isso aqui No próximo vídeo A gente termina E vai no local lá Se der pra ir Beleza? Porque eu já tô aqui Há uma hora e pouco Uma hora e vinte E Ó tem mais coisa Aqui também Ó Mais diamante Ai Tem mais diamante Aqui véi Tá aí ó Eu peguei Muito diamante Pelo amor Deixa eu colocar O rubi aqui É bom que eu Também Fazendo isso Eu sei que Que eu tenho muito E que eu tenho um pouco Isso é bom também Pra isso Eu tenho que fazer Um fabricador Aqui em cima Também Fabricador Se a gente ver No próximo vídeo Eu vou parar Por aqui Porque mano Mas ficou bonito Isso aqui É que agora Tá nublado Tá chovendo Na verdade As vezes Veio uns peixinhos Por lá Top de linha Aí eu vou fazer No próximo vídeo A gente termina Vou fazer Fabricador Aqui em cima Devo trazer pra cá Aquele negócio De fazer melhoria Carregador de bateria E outro Eu não sei Talvez eu traga também Né Aí a gente termina Isso aqui No próximo vídeo E E já vê E já tenta ir ali Na localização Que a gente encontrou Hoje Beleza Então é isso Então aqui é o Mori 20 Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo Tui